Bom dia Kevin, o que compensa mais um Peugeot 208 com motor turbo ou um Argo Trek? Toda dúvida entre os dois, meu amigo vou falar para você. Se você gosta de desempenho, design encantador, acabamento mais primoroso, vai no Peugeot. Agora se você precisa de espaço interno, carro mais espaçoso, um carro com a suspensão mais robusta, mas com a altura melhor do solo, com muita economia, vai de Argo Trek. Os dois são uma baita proposta, vai depender do teu perfil de uso. Ah William, não preciso tanto de espaço, o carro é para mim e para minha esposa, só não temos filhos nem nada. Vai de Peugeot 208, eu não uso carro em estradas ruins, é estrada boa, só asfalto, vai de Peugeot 208 com motor turbo, aquele de 99,900, baita negócio. O Argo Trek, suspensão mais alta, um carro mais aventureiro, é bom em todo tipo de terreno, é um trator, maior espaço interno, muita economia com esse motor 1.3 com câmbio CVT, então é outra proposta, outra pegada, mas um baita negócio também. Beleza meu amigo?